Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Vídeo de testar novidades aqui, gente do céu! Eu tava louca, louca pra gravar esse vídeo, porque Miss Lari, gente, Miss Lari tá cheia de novidades pra vocês. Minha dúvida cruel pra ver qual eu ia gravar primeiro, porque eu vou falar sobre os dois, tá, gente? Mas a minha dúvida era tão cruel que eu tive que fazer uma enquete pra vocês no Instagram pra ver de qual linha que eu gravaria primeiro, porque a Miss Lari está com linha vegana de alta cobertura no mercado e tem também a linha Touch, que é a base líquida, que é aquela de cobertura mais leve, um pouco mais natural, mas ainda assim um toque aveludado, gente. E mesmo assim, na enquete, ficou empate, tipo, meio a meio. Metade queria que eu falasse primeiro da linha vegana e a outra metade queria que eu falasse da linha Touch. Então eu tive que tomar a decisão, né, gente? Vou falar primeiro da linha vegana, mas em seguida, um dos próximos vídeos aí, eu já mostro toda a linha Touch pra vocês. Mas, da linha vegana, nós temos a base e o corretivo, que é o que nós vamos usar hoje. E da linha Touch, nós temos também a base, o corretivo, batons e alguns produtos que ainda não estão prontos, mas que vão vir aqui em seguida. E não é só isso não, gente. Tem carvão ativado, esse daqui é o gel hidratante, tem a distringente, tem tint color, tem bastante coisas que eu vou mostrando aqui durante o vídeo, mas vou dividir em duas partes, que aí pelo menos o vídeo não fica longo e eu consigo falar de tudo aqui pra vocês, tá bom? Já tomei banho, já tô com a minha pele lavada aqui. Então o primeiro produtinho que eu vou aplicar é esse adstringente de carvão ativado, né? Ele diz aqui que ele promove a limpeza da pele, removendo poluentes, toxinas, oleosidade, sem retirar a hidratação. Promovendo uma pele com luminosidade, uniformidade e maciez. Diz pra agitar bem antes de usar, pra colocar um pouquinho no algodãozinho e aplicar na face, em movimentos circulares. Vou evitar a área da sobrancelha, porque eu já corrigi aqui a minha sobrancelha, pra adiantar, né? O cheirinho dele é muito, muito, muito gostoso, gente. Muito gostoso mesmo. Ele vai funcionar como se fosse um tônico, tá, gente? Vai retirar, ó, qualquer resíduo que tenha ficado na pele depois do banho e vai também ajudar na hidratação. Ele não é feito à base de álcool, pelo menos, aparentemente, não. Então, é bem gostosinho. E já o gel de carvão ativador aqui, ele diz que ele também é pra uso diário, que ele é indicado pra todos os tipos de pele, inclusive as peles oleosas. É totalmente livre de óleo, não agride a pele e é de fácil aplicação ou remoção. Ideal pra começar qualquer rotina de cuidados com a pele. Então, ele diz que é pra aplicar com a pele, com o algodão ou diretamente na pele. Eu vou optar por aplicar diretamente na pele. Ele é em gelzinho, assim, gente. Ele tem umas bolinhas. Vou deixar escorrer aqui na minha mão, ó. Só pra vocês verem que tem umas bolinhas de carvão ativado nele também, que diz que você pode aplicar direto na pele. E que não é necessário enxágue. Então, se não é necessário enxágue, melhor ainda. As bolinhas, elas vão se dissolvendo conforme você aplica na pele. Já gostei da sensação. Hum! Engraçado que o carvão se desfaz, gente, mas ele não deixa a pele manchada. Isso é bom, muito bom. E, gente, se vocês soubessem a importância dessa rotina, vocês fariam isso todo dia. O cuidado com a pele é tão importante quanto, tá? Se você quiser manter a sua pele linda por mais tempo. Então, agora, gente, eu vou começar aqui. Eu vou começar pela área dos olhos, tá? Eu vou usar a camuflagem deles, que agora eles também estão com corretivos de camuflagem. Eu não tenho certeza da quantidade de tons de camuflagem que tem. Mas essa que eu vou usar aqui é a cor 2, tá? Que eu vou usar na área dos olhos. Já vou pegar aqui com um pincelzinho de corretivo. Ah, é camuflagem mesmo, gente. É daquelas que, se pá, tem que até diluir. Mas eu vou usar sem diluir aqui mesmo. Gente, é power! Uou! Essa daqui é a camuflagem Creme Pro. Ela é pra uso profissional mesmo. Olha só a diferença. Uh! Já do outro lado, eu apliquei uma gotinha só de diluidor. Pra gente ver como fica com diluidor e sem diluidor, tá? O diluidor que eu usei foi o próprio da Mislari, sim. Porque a Mislari também tem diluidor, gente. Ó, mesma coisa. Não perde nada de cobertura. Só fica mais molinho. Apesar de eu ter aplicado a camuflagem aqui nos olhos, que a gente geralmente faz isso antes de aplicar a sombra, gente. Eu não vou fazer nada muito elaborado nos olhos, porque eu quero focar na pele. No entanto, a Mislari tá com essa paletinha, com esse quintetinho novo aqui, que eu amei. Eu até quando eu vi, achei que fosse o mesmo desse aqui, ó. Que eles tinham feito antes, só que eles meio que fizeram o upgrade das sombras, ó. Tá vendo? Esse daqui foi o primeiro que ela lançou, que tem marronzinho, vermelho e tal. E esse segundo, ela já tirou algumas cores e incluiu mais cores douradinhas. Então, gente, eu não vou fazer nada muito elaborado, apesar de eu amar esse vermelho aqui. Eu não vou fazer porque eu quero aplicar um delineadão aqui, com um delineador novo deles, assim, que tá de arrasar. Então, pro delineador aparecer mais, eu vou fazer uma coisinha só basiquinha, com o douradinho que veio. E uma coisa, gente, a gente já sabe que as sombras da Mislari são muito pigmentadas. Já falei sobre elas com vocês e... Eu sou muito apaixonada. Olha isso aqui. Apliquei aqui o tom de mostarda, pra marcar o côncavo. E agora eu vou pegar esse dourado aqui do lado, que tem brilho. É a única cor da paleta que tem brilho, tá? O restante é mate. E eu não vou nem escurecer com o marronzinho do cantinho externo. Eu vou deixar exatamente assim e vou só preencher com o douradinho aqui, que tem brilho aqui na pálpebra, tá? Alguém, por favor, me faz parar de usar amarelo, gente? Porque desde que eu comecei eu não consigo mais parar. E assim, a gente vê que a camuflagem e a sombra é boa quando a cor que tá aqui é a que realmente aparece nos olhos, sabe? Nossa! Porque, às vezes, dependendo da cor, obviamente a gente precisa de uma base, né? De sombra, que foi o que eu apliquei a camuflagem antes, mas ficou perfeito. Olha só! Por que que eu não quero aplicar nem o marronzinho no cantinho, gente? Porque a Miss Lali também está de delineadores novos. E não é qualquer delineador, gente. São delineadores, são geodelineadores de longa duração. O pretinho eu já tinha mostrado pra vocês, né? Que ela lançou, acho que foi no meio do ano. Nossa! E ele até apareceu no meu vídeo de dupe, que eu comparei ele com o da Inglot. Esse aqui meu tá novinho, mas ele é um reserva, porque eu já tinha ganhado outro antes. E aí, depois, ela lançou a cor marrom, que é esse aqui. E ela lançou também, gente, a cor Marsala, que é esse que eu vou usar. Lindo, 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 linda essa cor. Lindo. Eu usei na modelo no dia que eu fiz o workshop, lá na feira da Miss Lali, e agora eu quero usar em mim, né? Por isso que eu não quis colocar nenhuma cor escura nos meus olhos pra esse delineado poder aparecer. Então, vamos botar ele pra jogo agora. Prontinho, gente, o delineador aqui já aplicado. Gente, como ele é lindo! Ele é lindo, lindo, lindo. Essa cor é simplesmente maravilhosa. Então, por isso que eu apliquei a sombra aqui mais clarinha, que era pra ele aparecer bem. Dica, gente, ele é bem molinho. Eu não sei se ele seca depois, sabe? Com o tempo, igual o da Inglot. O da Inglot seca, mas secou. Basta pingar o diluidor, que ele vai voltar a funcionar normal. Mas, a princípio, ele é muito molinho e muito à prova d'água, gente. Ele é muito resistente, tanto que, ó, pra tirar aqui, eu tô com lenço demaquilante, ó. É uma trabalheira, ó. Ele não sai, não sai de jeito nenhum. Então, assim, pra quem tem dificuldade de aplicar delineador, gente, já fez o primeiro traço, não conseguiu fazer ele retinho de primeira, espera o delineador secar completamente aqui, aquilo que você aplicou, pra depois aplicar uma camada em cima. Se você ficar aplicando camada sobre camada antes dele secar, ele vai empelotar. Isso não é só o da Mislar e qualquer delineador à prova d'água. Então, espera ele secar completamente, pra depois você vir com a segunda camada pra ir consertando. Aí, depois de seco, dá pra aplicar a segunda, a terceira, a quarta camada. Quanto você quiser por cima, desde que ele esteja completamente seco, tá bom? Agora, eu vou aplicar rapidinho aqui os meus cílios postiços, gente, e volto pra gente ir pra pele. Vamos para a base mate vegana, de alta cobertura, hidratante e não oleosa, gente. Gente, muito curiosa pra testar. Eu confesso pra vocês que eu não tinha testado antes, porque eu estava aguardando pra testar mesmo em vídeo. Então, deixa eu colocar aqui um pouquinho dela na minha mão, só pra ver a consistência. Dá pra ver que ela é moussezinha. A minha cor, gente, a cor 07, aparentemente ela vai dar tranquilo aqui pra mim, mas apesar dela ser mousse, ela dá uma escorridinha, ó. Então, já dá pra perceber que ela não é aquela base, assim, que fica pesando no rosto, que ela é bem fininha. Gente, essa base, ela tem simplesmente 18 tons, tá? 18. Então, é aquela que tem pra todo mundo mesmo. Apliquei aqui na metade do rosto, agora vamos espalhar com a esponjinha. Olha a argamassa que essa base é, gente. Mira só nisso aqui. Essa aqui é cobertura altíssima, altíssima. Então, aquele pouquinho lá que eu coloquei, eu apliquei do lado direito do rosto, agora vou pegar outro pouquinho igual pra aplicar do outro lado. Gente, com uma camada só, essa base, ela simplesmente, ela cobre tudo, tudo. E detalhe, sem pesar, sem pesar. É difícil achar uma base de alta cobertura que não pesa, sabe? Tanto não pesa que, se você quiser aplicar uma segunda camada, ó, aplicando só um pouquinho aqui nessa parte aqui, que geralmente é a que a gente mais quer cobrir, dá pra aplicar a segunda camada nela tranquilamente, tranquilamente, que ela não vai ficar grossa e não vai pesar. E não está marcando os meus poros também, base de alta cobertura, eu costumo marcar os meus poros. Ai, gente, que maravilha! Arrasou, minha Zara! Arrasou nessa base. Uh! Enquanto ela vai secando aqui, eu já vou para o corretivo. É esse corretivo, gente, com essa embalagem aqui, muito, muito, muito fofa. E ele é da mesma linha vegana, tá? Minha cor é a 2, que é um tomzinho mais claro, pra gente poder conseguir iluminar. Apesar dele não ter aquele pincelzão, gente, ele sai bastante produto no pincel, pincel bem macio, tranquilão de aplicar com esse pincel. E é outro reboco com a cobertura altíssima. Olha só! Gente, que delícia de aplicar esse corretivo. Aí, gente, aí antes de terminar aqui a pele, eu já vou fazer logo o teste do papel, da transferência, tanto com a base, quanto com o corretivo. A base, ela até que seca rapidinho, tá? Vou apertar aqui bem pra ver. Quer dizer, não tão rápido, tem base que seca mais rápido, mas, nossa, nada, 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 zero transferência, gente. Zero, zero, zero. Não tem nem aquela aceitável, assim, tipo, nada de transferência. Bora ver o corretivo. Apesar de que qualquer corretivo tem que ser lá com pó, hein, gente? Vocês sabem. Porque o corretivo, ele costuma ser menos sequinho, justamente pra não marcar. Pode ver que ele até transferiu, aqui um pouquinho no papel normal, tá? Essa transferenciazinha dele, porque ele não pode ser tão seco, senão ele vai marcar muito as linhas, principalmente quando o corretivo tem cobertura alta. Mas vamos aqui pra água, meu borrefador. Uh, tomei outro banho aqui, gente. Vamos lá. Ó, também não transfere, já imaginava, gente. Se não transferiu sem água, imagina com água, porque a água, ela dá aquela sentada, né, no produto. Então, ó, na dica de transferência, vamos ver pra parte aqui do corretivo, também não, ó. E não escorre nada de base, dá pra ver que ela adere bem a pele, sabe? Dá pra sentir isso. Então, agora eu vou terminar de fazer minha pele aqui rapidinho, gente, pra gente poder continuar, tá? Fiz aqui o contorno, gente, tô selando aqui tudo com esse pózinho mineral da Miss Lari também. Esse aqui não é lançamento, gente, mas eu queria dar um destaque pra ele, porque ele é muito bonito, tá? Ele é um pózinho que não tem acabamento mate, apesar dele ser fininho, ele não tem acabamento mate, ele tem uns brilhozinhos, assim, mas muito, 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 muito discreto, que deixa a pele, assim, com mais viço, sabe? Daí, antes de terminar tudo aqui, aí eu vou voltar pra minha paletinha, pro meu quintetinho, e aí eu vou pegar, gente, o marronzinho agora, mas só pra dar aquele acabamento aqui, ó, na parte de baixo dos olhos, sabe? Vou aplicar lápis, nem nada, mas vou dar o acabamento aqui em marronzinho. E agora, aqui já com a pele finalizada, gente, eu vou para o batom, tá? A Miss Lari tá com três tipos de lançamento de batom, pelo menos por enquanto, né? O primeiro deles é da linha Touch, que eu vou testar no próximo vídeo, o segundo, gente, esses tint color aqui, que são aqueles estilos de batons, que a gente aplica na boca, né? E aí, depois que sai o brilhozinho, a corzinha fica. Então, eu vou aplicar esse daqui pra vocês verem. Eu peguei, são duas cores que eu recebi, essa daqui que eu vou aplicar vai ser a Melissa. Gente, não tem textura de gloss, tem textura de batonzinho mesmo, quase que um leaf tint. Legal, que lindo. Só que aí, por cima dela, gente, eu vou aplicar aqui, ó, o Bocão Pro, que esse daqui é feito com ácido hialurônico, gente, que é aquele que eu já, esse aqui eu testei. Lá na feira mesmo, que ele dá um ardidinho na boca e deixa a gente tipo com um bocão, sabe? São três cores aqui, tem a incolor, todos eles parecem um glosszinho mesmo, eu vou usar essa corzinha aqui, tem esse incolor, é a Charmosa, essa que eu escolhi aqui, é a Glamurosa, e o vermelhinho é a Poder... Ai, que legal, Charmosa, Glamurosa e Poderosa. Tá bom, vai, eu vou na Glamurosa, vou aplicar ela por cima. Pode aplicar por cima do batom ou sem nenhum batom, gente, vocês que escolhem. Prontinho, gente, tudo finalizado por aqui. E olha, eu acho que eu não preciso falar muito sobre os resultados, porque eu acho que uma imagem vale mais do que 10 mil palavras, né, gente? Eu amei, amei, amei a base e o corretivo. Nossa, que acabamento lindo, que cobertura perfeita. Nossa, eu tô me sentindo assim como se eu tivesse feito uma maquiagem de gringa. Razou, Miss Lara, e se encontrar que a embalagem tá uma gracinha também, nossa, tipo, tudo muito fofinho. Uma coisa que eu esqueci de mencionar durante o vídeo, gente, é que depois que eu apliquei esses produtos aqui, claro que eu não tenho como falar pra vocês de resultados a curto prazo, porque produtos de cuidados com a pele, a gente vê resultado a longo prazo, tá? Mas uma coisa é fato, eu senti a minha pele tipo bundinha de neném, logo depois que eu apliquei. Antes de aplicar a base, eu ia falar pra vocês isso antes de aplicar a base e tal, mas depois acabei esquecendo, mas digo pra vocês que pelo menos eu senti a minha pele tipo muito bundinha de neném e muito hidratada, sem contar que ela já criou aquele grudizinho lá, que isso também já ajuda a maquiagem a fixar por mais tempo. Em relação ao Bocão Pro aqui, gente, que são essas três cores, eu apliquei uma só, né? Vou dizer pra vocês que a minha boca tá com ardidinha até agora. E por incrível que pareça, eu espero que vocês reparem, mas eu tô me sentindo quase que uma Kylie Jenner aqui com esse bocão, gente. Tipo assim, é um efeito a curto prazo, tá? Teoricamente, se você quiser que esse efeito fique o dia inteiro na boca, com ou sem maquiagem, anda com ele na bolsa e aplica a cada hora, mais ou menos, tanto que já faz mais ou menos uma hora que eu terminei a maquiagem, voltei aqui pra gravar um vídeo aí um pouquinho antes, eu fui lá e apliquei de novo, sabe? Porque eu queria garantir que ia ficar com o bocão, mas ele fica, mas ele fica assim por algumas horas, então o ideal é vocês carregarem na bolsa pra ir pra aplicando sempre. Sem contar que o geladinho que dá na boca é super gostoso, gente. Em relação aos tinticolor, eu vou fazer aqui o swatch das duas cores aqui pra vocês, tá? Essa que eu apliquei aqui foi a Melissa, e esse vermelho, assim, um pouco mais alaranjado, que é lindo também, é o Mona Lisa. Achei as cores lindas, eu acho que por enquanto são só essas duas cores mesmo. Camuflagem, gente, chocada, sério. Eu estou definitivamente chocada com ela, eu quis usar ela nesse vídeo aqui, porque no próximo vídeo, de como eu vou usar a touch, a touch é aquela coisiquinha mais natural, né? Então, eu queria usar esse aqui, que ele já tem uma cobertura maior. Que que é isso, gente? Olha só. É muita, 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 muita cobertura. É uma coisa bem profissional mesmo, bem profissional. Fiquei surpresa, assim, por ser, principalmente por ser por um preço, assim, mais acessível, sabe? Nossa, eu estou muito contente que as marcas estão fazendo esses produtos pra uso profissionais com preço mais acessível, porque, acreditem, gente, isso ainda ajuda e cria emprego pra muita gente. E, assim, a minha pele ficou lisinha, não marcou nada, sabe? Nada, nada, nada. E, embora eu tenha amado tudo, gente, olha, vou dizer pra vocês que esses delineadores, eles definitivamente ganharam o meu coração, tá? Nossa, achei que ficou lindo, lindo. E amei demais, assim, sabe? Porque a gente gosta daquele delineadão preto e bota preto nisso, né? Porque esse aqui é bem preto mesmo. Mas o colorido aí que tá em alta realmente ganhou meu coração e essa cor aqui é muito diferenciada. A outra coisa, gente, eu não deixei aqui muito tempo a ponto de tingir minha mão, mas eu tirei aqui os dois tint color que eu apliquei, ó. Depois que ele sai, ele fica, assim, uma corzinha. Na boca, ele fica com uma corzinha um pouquinho mais forte, é porque eu tirei muito rápido. Mas eu tô apaixonada por tudo e tô aqui ansiosa pra gravar o próximo vídeo, mostrando a linha Touch e o restante dos produtos que eu ainda não tinha usado. Então, gente, já comenta aqui embaixo se vocês estão ansiosíssimas. Quais vocês mais estão curiosas pra testar? Se é a base mate vegana ou se é a linha Touch, né? Acompanhe aí o próximo vídeo. E o que mais vocês gostaram dessas novidades todas aqui pra gente ir trocando as nossas figurinhas aqui embaixo, tá? Ah, gente, queria lembrar vocês que todas essas novidades aqui da Miss Lari, vocês já encontram no site da Mais Vaidosa, tá? Sou parceira da Mais Vaidosa. Tem o cupom de desconto lá, então eu deixo o link aqui na descrição junto com o meu cupom de desconto, que é a Sandra Pinato, porque vale muito a pena comprar lá. Os preços de lá são super bacanas, tá? E tem tudo, tudo que é novidade. Vou deixar o link da loja e o meu cupom aqui na descrição. E se vocês querem que a resenha da Touch venha rapidinho, deixa muito like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, que você ajuda o canal a crescer e o YouTube a propagar os vídeos. E me sigam lá nas redes sociais, porque nas redes sociais já tinha dado spoiler de tudo isso aqui pra vocês, tá bom, gente? Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus!